Ao final de mais uma reunião abençoada, o culto do sábado à noite pregada pelo reverendo César Augusto com o tema de redenção. Só podemos combater as hostes espirituais da maldade com armas espirituais da verdade. E tratando-se da verdade só existe uma fonte, a mente eterna de Deus expressada em sua palavra. E ao final do culto de ontem tivemos um resultado maravilhoso, quando pudemos ver ali diversas almas vindo ao altar, pedindo o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, arrependidos e também outros, reconciliando com o Senhor porque estão afastados da comunhão. Há quatro pessoas aqui, vamos, 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 vamos. Nós não viemos a Porto Alegre discutir teologia barata não. Nós viemos valorizar a obra da redenção. Então tivemos, caros irmãos, mais um momento maravilhoso com a prensa de Deus, com uma atmosfera celestial maravilhosa, onde o Senhor Jesus Cristo entrou em cena mais uma vez. Como tem sido desde o primeiro culto, eu acredito que assim será até o final desta reunião. TV Fé Perfeita, na cobertura do Encontro Nacional de Pastores. Deus os abençoe. O espaço de uma atmosfera maravilhosa inicia-se o culto de encerramento desta campanha maravilhosa. Que tem sido não apenas o encontro de pastores, mas o encontro de diversas caravanas, de diversas capitais do Brasil. E sob uma atmosfera que nos traz muita emoção. E já com um tom de saudade, nós iniciamos este grande encontro em que Deus tem operado maravilhosamente. E neste momento, está cantando os irmãos da igreja do pastor Febrônio, em Chapecó. E é um momento muito especial vermos rosto que é difícil reunir tantos pastores ao mesmo tempo devido às suas ocupações. E Deus nos dá esta graça de neste momento nós podermos estar juntos neste grande companheirismo. Glória a Deus por isso. É muito emocionante. É um momento realmente que mexe o nosso coração. O Espírito Santo de Deus tem proporcionado esta atmosfera muito celestial a qual nós estamos sentindo aqui. E a TV Fé Perfeita, trabalhando de todas as formas para que você possa sentir um pouco do que nós estamos sentindo aqui, neste encontro maravilhoso. Que vai marcar nossas vidas por muito tempo. Glória a Deus. Enquanto ele se aproxima de você, ele deixa ele se aproximar de você, você pode tocá-lo, porque ele está aqui, não em seu corpo físico, mas o seu Espírito se move, o seu Espírito está ungindo, clame a ele. Eu não sei se eu vou ver vocês outra vez, mas eu queria que vocês fizessem uma coisa para mim. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga a ele, e diga a ela, eu amo amá-lo. Eu amo amá-lo. I love you, you love you, eu amo amá-lo. E a TV Fé Perfeita tem este mesmo sentimento, que é uma TV composta por pessoas cristãs, sob a liderança do pastor César Augusto de João Pessoa. E o nosso sentimento da equipe Fé Perfeita é este, para todos vocês. Nós amamos amar vocês. E que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Ele sabe quantas estrelas tem na natureza, quantas flores tem nos bosques e jardins. Ele sabe onde o vento nasce e onde ele vai ter fim.